Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e hoje eu trago um alerta para vocês. Michael Myers, o mal puro encarnado, um dos assassinos mais temidos do cinema, escapou da prisão e está de volta, pronto para matar. Vem aí, Halloween, sequência direta do clássico filme de 1978. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, está chegando o Halloween. E no Halloween deste ano, nós vamos ter a estreia nos cinemas do filme Halloween, sequência direta do clássico filme de 1978, também de mesmo nome, Halloween, e que trouxe Michael Myers, o serial killer que ficou definido como mal puro encarnado. O homem era cruel, o arame meticuloso, determinado a matar. Aliás, o filme Halloween de 1978, ele foi um dos pioneiros em trazer aí para os cinemas, o conceito de serial killer imortal, que é aquele que você pode dar tiro, você pode dar machadada, você pode pôr fogo, você pode afogar, fazer o que quiser, ele vai voltar, pronto para te matar. Então antes da gente falar um pouquinho aí do Halloween que vai estrear agora, que tal a gente dar uma relembrada lá no de 1978, né? Porque já faz aí 40 anos de uma sequência para outra, porque o outro é uma sequência direta desse. Então vamos relembrar um pouquinho como é que foi esse clássico filme? Na noite do Halloween de 1963, na cidade Haddonfield, no estado de Illinois, Michael Myers, um garotinho de 6 anos de idade, assassina sua própria irmã, a Judith, com uma enorme faca de cozinha. Ele então vai para um hospício onde fica durante 15 anos, e então consegue escapar na véspera do Halloween de 1978, e logo volta para a cidade de Haddonfield para cometer mais crimes, só que agora ele está usando um macacão e uma máscara tenebrosa. O psiquiatra dele, o Dr. Lomis, sabe que ele vai voltar para Haddonfield e se dirige para a cidade para impedir que o Michael Myers comece a matar os adolescentes, mas não dá certo, ele assassina alguns, e quando chega a hora de matar Laurie Strode, uma moça que ele ficou perseguindo, ficou stalkeando o vídeo inteiro, Dr. Lomis consegue impedir dando 6 tiros ali no serial killer, que desaba do segundo andar ali de um sobrado. A Laurie Strode então chorando pergunta para Dr. Lomis se era o bicho papão aquele homem ali, e o Dr. Lomis diz que sim, que de certa forma era uma espécie de bicho papão. Então, a hora que ele vai olhar ali na varanda onde o Michael Myers estava ali no chão, não tem mais nada, ou seja, ele desapareceu. E assim nasce o conceito de serial killer imortal, porque ele levou 6 tiros, caiu do segundo andar e conseguiu ali escapar. Halloween foi produzido, dirigido, roteirizado e teve a trilha sonora icônica e composta por John Carpenter. Custou 325 mil dólares e faturou 47 milhões só nos Estados Unidos. Foi um sucesso que rendeu diversos outros filmes. Agora que relembramos aí a história do filme, vamos falar um pouquinho aí do Michael Myers, porque o filme praticamente é o Michael Myers. É sobre o conceito de medo, de responsabilidade. É sobre o bicho papão um espectro de julgamento e medo projetado para assustar as crianças, para se comportem e punir aqueles que não o fazem. Sim, Michael Myers está matando adolescentes que não estão seguindo aí os conceitos morais da sociedade. Mas parece que esses assassinatos são motivados porque esses adolescentes estão jogando fora suas responsabilidades, de uma forma que lembra o Michael de certa forma da sua primeira vítima, sua irmã Judith. E uma das características mais interessantes aí do Michael Myers, que o diferencia dos outros serial killers, é que ele é um stalker. Ele gosta de observar, ele fica analisando, calculando. E uma hora que ele toma a decisão de matar, ele vai matar. E por que ele resolveu que tinha que matar a Larry Strode, uma das jovens mais responsáveis do filme? A que fazia praticamente tudo certinho ali. O pessoal acredita que é por causa de um momento em particular. Logo no início do filme, a Larry, que é babá do pequeno Tommy, tem de levar uma chave à residência dos Myers, palco da tragédia de 15 anos atrás. O menininho, Tommy, diz para ela não ir, que a casa de Myers é uma casa assustadora e deve ser evitada a todo custo. Claro que a Larry é velha demais para acreditar em superstição infantil. Então, o que o Michael vê nessa cena, é um menino sendo ridicularizado por seu medo, por alguém que jurou protegê-lo. E isso, segundo alguns, faz aí o Michael Myers se identificar com o Tommy, aquele garotinho ali. E a Larry Strode como a irmã dele, a Judith. E mais, Myers presencia depois o garotinho Tommy sendo intimidado e ridicularizado por seus colegas. E essa cena é fundamental porque os amiguinhos valentões estão tentando assustar o garoto, informando-o de que o bicho papão vai pegá-lo e ameaçadoramente dizendo a ele que ele não sabe o que acontece no Halloween. Michael Myers sabe o que vai fazer agora em todo Halloween. Matar adolescentes irresponsáveis como fez com sua própria irmã 15 anos atrás. E falando agora do filme Halloween, esse que vai estrear agora em 2018, que é uma sequência direta desse clássico de 78, temos boas notícias porque o John Carpenter tá fazendo parte aqui, junto aí com a produtora Blumhouse. A Blumhouse, você já sabe que tem N filmes de terror aí, mas eu vou citar aqui só o Corra, que foi indicado ao Oscar. O longa traz de volta também Jamie Lee Curtis, no papel de Laurie Strode, no que promete ser o embate final dela com o serial killer, quatro décadas após o primeiro evento. E na trama desse novo Halloween, uma equipe de documentaristas britânicos viaja aos Estados Unidos para visitar Myers na prisão, no intuito de fazer um especial sobre o serial killer. No entanto, Michael escapa da custódia, recupera sua antiga máscara e sai em busca de vingança contra Larry Strode. O que o assassino não sabe é que nesses 40 anos, a babá se armou e está mais do que preparada para o seu retorno. O roteiro, escrito pelo diretor David Gordon Green, em parceria com Dan McBride, ignora completamente as outras sequências do filme, e só leva em conta os eventos aí do filme Halloween de 1978, que foi dirigido aí pelo John Carpenter. E para finalizar, o Nick Castle, o Michael Myers original, está de volta aí nesse novo Halloween. E eu passei algumas partes do trailer aí, e uma parte em especial é que o Michael Myers pode ter criado um novo monstro, ali a Larry Strode, porque durante essas quatro décadas, ela ficou se armando, ficou ali se especializando, esperando esse reencontro. Então não vai ser fácil para ele matar essa mulher. Será que ele criou um novo monstro? Então fica a dica aí para os fãs de terror. Ir assistir Halloween esse final de semana, para descobrir quem vai vencer essa batalha. Michael Myers do lado ou Larry Strode? Em quem você aposta? Assombrados! Então espero que tenham gostado de relembrar aí um pouco desse clássico do terror, Halloween, de ter conhecido um pouco mais a história aí, o perfil do Michael Myers, e é isso aí. Um grande abraço, se gostou deixa o joinha e até mais! Can you close the closet door?